Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus queridos, enquanto a maior parte dos analistas do mercado de criptomoedas previam que o preço do Bitcoin iria cair para 30 mil ou até abaixo dessa marca, o especialista Mike Hermolev apontou que o valor da principal criptomoeda do mercado tinha mais chances de subir do que cair. O analista previu que a correção estava em andamento, mas haveria uma reversão da tendência por volta de 24 de janeiro. Com o Bitcoin voltando a ser negociado acima de 40 mil, o que de fato aconteceu depois que o Bitcoin atingiu brevemente o fundo em 32 mil naquele dia e depois se recuperou. Depois de acertar o movimento no preço do Bitcoin, o analista aponta algumas moedas com grande potencial. Dito isso, vamos usar 5 criptomoedas para comprar urgente. A FOM. FOM é um projeto de prova de localização no Ethereum e esse projeto visa criar um mapa no mundo orientado por consenso, que capacitará uma economia Web3 totalmente descentralizada com dados de localização verificáveis. Os detentores do FOM token podem selecionar pontos de interesses geográficos, validar novos candidatos e verificar o mapa visitando os locais do mundo real. O token vem registrando um aumento de 95% nos últimos 7 dias e um ganho anual de 168%. Infinity Coin A Infinity Coin é uma criptomoeda baseada em Litecoin, por isso usa o algoritmo de prova de trabalho Scripting. É uma rede global de pagamentos descentralizadas de código aberto. Comparando o Infinity Coin com outras grandes criptomoedas, ele tem tempos de confirmação mais rápidos e melhor eficiência de armazenamento. A Infinity Coin vem tendo um ganho semanal de 85,9% e um aumento de 109,1% ao ano. Compondo o terceiro lugar dessa lista, temos a ChangeNow. Now é um ativo digital nativo da ChangeNow, uma plataforma instantânea de troca e processamento, e é usado como moeda interna para taxas de listagem de ativos da plataforma. Os usuários também podem obter cashback em Nows e ganhar recompensas apostando seus tokens Now. O Now vem apresentando um aumento de 7,5% nas últimas 24 horas e um ganho de 32% nos últimos 7 dias. Comparado ao ano anterior, aumentou 124%. Seguimos com o ProtonXPR, uma plataforma pública de blockchain e contrato inteligente. A ProtonXPR foi projetada para fins de consumidor e pagamentos online ponto a ponto. Uma camada segura de identidade e acordos financeiros possibilita que os usuários vinculem identidades reais e contas fiduciárias, saquem fundos e comprem criptomoedas, permitindo que eles o usem perfeitamente nos aplicativos. O preço do XPR tem aumentado constantemente, um aumento de 59,6% na semana passada e um ganho de 154,4% no ano. E por último temos a Dero. O Dero é o primeiro projeto de criptomoedas a combinar uma estrutura de bloco DEG com uma blockchain de prova de trabalho usando tecnologia de criptografia homomórfica. O conceito pretende ser uma melhoria revolucionária em relação às moedas de privacidade existentes, como a Monero ou o Zcash. O Dero planeja fazer isso combinando os melhores elementos de ambos os mecanismos de consenso. O Dero foi negociado a R$ 11,95, registrando um aumento semanal de 63,2% e um ganho colossal de 1.424% em relação ao ano anterior.